Esta agência de marketing digital da capital paulista desenvolve soluções para comércio eletrônico e processos de venda para indústrias, empresas de varejo e do agronegócio. Mas como quase todo pequeno empreendedor, os sócios têm uma dificuldade, financiar novos projetos. O cliente financia o desenvolvimento do software, do aplicativo que a gente está trabalhando. E nisso a gente tem um problema que acaba sendo uma solução quase que customizada para esse cliente. Então, através do investimento, a gente consegue desenvolver um produto voltando para o mercado, não só para uma solução para esse cliente. Uma alternativa para a agência do João Caetano e outras empresas resolverem o entrave do financiamento de novos projetos pode ser a iniciativa Sebrae Embrapi, de apoio à inovação para pequenos negócios. Um programa que vai oferecer inicialmente 20 milhões de reais a juros zero para o desenvolvimento de soluções para os mais variados setores da economia. As empresas interessadas em receber recursos deverão apresentar os projetos em um dos 34 escritórios da empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial instalados em todo o país. Se for aprovado, a Embrapi financiará até 30% do custo total do projeto. Fechou a negociação, contratou um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação, pode sair fazendo um projeto que tem o recurso do Sebrae e o recurso da Embrapi para fazer. É muito mais fácil, é muito mais ágil, é muito mais burocratizado, é muito mais simples para acesso às pequenas empresas. O restante do valor do financiamento será dividido entre o empresário e o Sebrae. A iniciativa vai ajudar a alavancar as pesquisas e o desenvolvimento de soluções inovadoras no país. O nosso papel é desenvolver esses pequenos, que são as inteligências, são as cabeças. É daí que sai a inovação. A iniciativa Sebrae Embrapi conta com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Na opinião do ministro Gilberto Kassab, além de inovação, a iniciativa vai ajudar a gerar empregos de qualidade para o Brasil. Embrapi mostrou a sua vocação, a sua seriedade, tendo ao longo dos últimos tempos selecionado com muita precisão, bons projetos que têm dado já bons frutos para a economia brasileira. Para quem hoje busca financiamento para ampliar os negócios, essa iniciativa é muito bem-vinda. A perspectiva é que a gente consiga desenvolver produtos e olhar com inovação para o mercado. Eu acho que a gente parte de parar de desenvolver serviços para um cliente específico, olha para o mercado e traz inovação. Obrigado. 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 Obrigado.